E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal aí. Hoje eu tô trazendo pra vocês aí, ó, quem também teve esse problema, é da tela do celular trincar sem cair no chão. Eu vou tirar a capinha aqui pra vocês então pra mostrar. Eu não deixei esse celular cair no chão, hein, pessoal. E não deixei no bolso, assim, pra apertar com chave, alguma coisa. Então, é um mistério que aconteceu. Se vocês tiverem esse problema também, postem aí nos comentários. Até reiniciou aqui, que estranho. É, vocês podem ver aqui, ó, pessoal, ele não tem nenhuma marca de ter caído no chão. Nem desse lado. Nem desse outro lado aqui, ó. Deixa eu destravar ele aqui. Ó, não tem nenhuma marca aqui. Então, ele não caiu no chão e não apertou no bolso. Eu larguei ele em cima da mesa. Aí fui fazer minhas coisas. Quando eu voltei pra pegar o... O aparelho. Ele já tava já com essa... Com esse trincado na tela. Vocês podem ver aí. Vou pegar na diagonal, ó. Sai desde um lado. Sai desde baixo aqui, no caso. Até a parte de cima. Aqui, ó. No caso, só consegue visualizar com... Mais no branco, assim. Com fundo branco, ó. Ó, lá de cima. Até embaixo, ali, ó. Ele simplesmente apareceu assim. Não deixei cair no chão. Eu uso a capinha ali, mas a capinha não segura muito. Mas não caiu no chão e não... E não apertei ele na... Com chave, em bolso, coisa assim. Se você teve esse problema aí, deixe nos comentários aí. Também. Esse aqui é o Mi A1, né? Da Xiaomi. Então... Eu comprei no mercado livre, pessoal. Eu comprei faz o quê? 3, 4 meses. Então, nem... Mal usei ele. Eu vou postar um vídeo em breve. De um review que eu vou fazer dele. Minha experiência de uso. E... Filmando aqui bem ele. Eu até vou pegar uma iluminação melhor. Mas é isso aí. Quem teve esse problema, posta aí na... Nos comentários. Por que que acontece isso. Por que que aconteceu no seu. Porque ali, ó. Vocês podem ver que não tem nenhuma... Deixa eu dar um zoom ali. Vocês podem ver que não tem nem a... Uma... Essa câmera aqui não foca direito. Vocês podem ver que não tem nenhuma... Pancada ali, ó. Agora deu pra ver bem. Vocês podem ver aí, ó. Não tem nada. E não é assim. Ah, tava usando a capinha. Bateu com a capinha. E por isso que não ficou... Trincado. É... Pode até ser, mas não caiu no chão. Assim, não... Porque geralmente eu tive um Galaxy S3 na época. Eu deixei cair no chão. Aí aquele lá sim. Aí trincou aqui em cima. Na parte de cima. Tem até um vídeo no canal aí. Ah... Então... Quem teve esse problema, comenta aí. Pra gente descobrir. Ou outras pessoas vão... Vão vir aqui nesse vídeo, comentar. E o que fazer. Aonde comprar a tela... Original pro Mi A1, no caso aqui, ó. Quem tiver aí... Souber. Mas tem que ser a boa, né? Não adianta trocar só por... E outro detalhe aí, pessoal. Outro detalhe é... Aqui, ó. Se eu apertar... Não sei se vai dar pra ver. Mas se eu apertar aqui a tela, aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram ver. Olha lá, ó. Não sei se conseguiu aparecer no vídeo aí. Mas, dependendo do que eu tô usando aqui, ó. Eu toco perto do... Do ponto que tá trincado. Aí ela dá uma escurecida bem na linha dele. Ela tá... Tá com esse problema aí. Mas aqui, ó. Usando com a tela no... No claro, assim, até que não incomoda. De frente. Agora incomoda mais é no... Fundo branco. E, principalmente, quando vai tocar ali... E ela dá uma escurecidinha. Isso incomoda um pouco. Mas eu vou usando assim mesmo. Uma hora, de repente, eu compro essa... Essa... Tela nova aí. Mas quem souber, deixa nos comentários aí. Pra outras pessoas também descobrir. Eu vou fazer um review desse celular. E... Outra coisa, inscreva-se no canal. Divulguem aí. Que eu tô precisando de inscritos, pessoal. Preciso de mil aí. Que o YouTube aí me tirou a monetização já faz um ano, eu acho. Sei lá. E... Desde então... Antes dava pra... Tirar uns centavos lá. Uns dólares. Agora... Mas então me ajudem aí. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Que eu vou agora lançar vídeo. Não todos os dias. Mas quase todos os dias. E... Eu vou lançar de noite sempre, assim. A princípio. Mas é isso aí. Deixa aquele like. Valeu. Até mais.